Fala galera, beleza? Quem fala é o Egumino? Esse é o meu canal Naves Baixas, mano, tamo de volta aqui com mais um vídeo e sim, eu tô gravando aí entre o mesmo dia que 5 vi e foda-se, é isso aí, mano E hoje vamos tá passando as mangueiras de novo no meu carro dos manômetros, que eu comprei 20 metros de mangueira da Tebão, véi, porque as mangueiras que eu comprei aqui eram uma merda Elas ficavam escapando, tipo, você colocava no manômetro, elas começavam a escapar, não tava certinho, tá ligado? Não vedava, não sei, aquelas mangueiras não vedavam Você colocava, começava a vazar, você mexia um pouquinho, já começava a vazar Então eu fiz a troca das mangueiras, coloquei todas as mangueiras da Tebão mesmo, que eu já tinha nas bolsas As bolsas tem as mangueiras original da Tebão, véi, e as mangueiras é muito top, véi, não tem Mangueira pra suspensão a ar, tem que ser as mangueiras da Tebão ou mangueira de suspensão a ar, porque... ou de rodoar também, de caminhão, que é boa Essas mangueiras que eu peguei é meio ruizinha, não serve pra isso aí não, eu tinha colocado na buzina também, troquei da buzina, coloquei tudo essas mangueiras aí E mano, acompanha o vídeo aí que tá muito top também, instalamos o volante no carro do DJ, o volante da surf, colocamos no carro dele, ficou filé demais Agora desligo, pisca, buzina, tudo certo Então acompanha aí, no final eu vou estar mostrando o volante também no DJ lá, que a gente montando, certinho Coloquei nesse vídeo aqui, porque ia ficar um vídeo muito curto daí, se eu colocasse só o meu carro e só o carro dele Então é isso aí mano, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar o vídeo aí pra tá ajudando a gente a crescer mano É isso aí, tamo junto, curte o vídeo aí que tá pancada Tamo aqui desmontar uma situação de novo aqui né, aí coloquei em cima dos módulos Porque aí as outras vezes que nós tiramos, riscamos todos os módulos, tudo certo, nada resolvido Meu nó já tá ali, tamo tirando pra quê? Pra passar as mangueiras de novo Comprei 20 metros de mangueiras da Tebão, que essas mangueiras que eu peguei aqui é uma porcaria As mangueirinhas aqui da Tebão, essas aqui é top As mangueirinhas de PU pros manômetros Aí eu vou fazer o que? Eu vou trocar as mangueiras dos manômetros Que elas não encaixam direito, essas mangueiras aí, tipo, você prensa no conectorzinho de engate rápido E ela solta, ela não fica firme Essa mangueira, não sei o que ela tem, que ela solta E a da buzina também eu vou trocar Todas as buzina... Eita caralho, irmão As do manômetro e a da buzina É a mesma mangueira As do manômetro e a da buzina Então eu vou trocar elas, porque elas são as mangueiras de merda Que eu comprei, que não é pra isso, não é pra engate rápido Até no nip ali, no nip ela fica de boa Só que no engate rápido ela não fica não Mas não fica muito bom também não Então nós vamos tirar aqui, trocar as mangueiras, escoar a água do cilindro Irmão, cala a boca, irmão Escoar a água do cilindro e passar esse Tec Bond aqui, 204 Pra vedar o ar no cilindro E daí é pra vedar e não vazar E ficar tudo certo Cara, o viadão ali Então nós vamos fazer o corre aqui, tirar a caixa daqui E já mostrando pra vocês aí Então galera, terminando de mexer no carro aqui, velho Nem gravei muita coisa, mas tem as mangueiras aqui, ó Mangueira de PU aqui da Tebão Tá bom, suspensões Passei elas aqui Desmanômetro aqui, beleza Tudo certinho 100% Manômetrozinho filé aqui Mangueira tá top ali Já deixamos a sobra de mangueira filé aqui Pra não dar BO, né? Filé, montando o carro aqui agora Tá tudo desmontado Tem uns pedaço aqui Pedaço aqui e tal Vamos ver se eu monto isso aqui rapidão Tá zero Fechar o rolê aqui, beleza? Então, gurizada, eu vou colocar as luzinhas nos manômetros Aqui, ó Fiz uma gambiazinha top Peguei três luzes amarelas mesmo aqui que eu tinha Que eu tirei do carro Quando eu troquei pela luz branca Coloquei nos fiozinhos Positivo e negativo E vou colocar nos manômetros aqui Tem que tirar tudo isso aqui, né? Tirar os manômetros ali Colocar ele lá atrás Ficar com fita isolante mesmo E vendo o que vai dar Eu vou ligar no corta-corrente desse trem aqui Que tá bem ali Quando eu precisar olhar Eu só ligo ali Vai ficar filé Vou tentar adaptar um negócio aqui Pra desligar quando fecha a tampa Tá ligado? Aí abre e ele liga Só que eu tenho que comprar Ou aqui Em algum lugar Só pra ele Quando ele encostar ali Ele desligar, tá ligado? Só que eu decomprar Então por hoje Eu vou fazer isso aqui Pra colocar ali Top E vou ver isso aqui E depois eu mostro o resultado pra vocês O manômetro ficou ali, ó Top Já fiz o teste Não vazou nada a noite inteira E é isso aí, mano Daqui a pouco eu volto aí Pra mostrar pra vocês O resultado disso aqui Então, gurizada O seguinte Ficou aqui, ó Chave corta-corrente aqui Desliga Desligado aqui E os manômetros Vem tudo desligado Vou ter aqui pra ligar Tá 12.4 Tá zoado isso aqui Era pra tá 14 Ponto alguma coisa O fio que eu puxei de lá É muito fino Não tá vindo a corrente certa Pra cá Vou mostrar pra vocês ali Os relógios no escuro também Que aqui não vai dar com o freio Os manômetros Com as luzinhas As luzinhas amarelas Dá pra ver direito no vídeo Mas é isso aí, ó Ficou tudo iluminadinho Certinho Voltímetro ali Só tem que passar um fio mais grosso Pra ele pegar certinho Tá ligado? Que ficou meio zoado Aqui, ó Desliguei Desligou os bagulhos Liguei Ligou os bagulhos Filé demais, mano A instalação ficou isso aí Só coloquei lá atrás As lampadazinhas E fiz a ligação no corta-corrente Eu tive que trocar esse aqui Que o outro estragou Mas o corta funcionando certinho Top demais Agora dá pra ver tudo certinho A pressão das bolsas E do cilindro de noite também É isso aí, mano É, gurizada Volante novo do Eric aí Pegou o volante da Surf O bichão disse que gosta de coisa Rally Já logo pegou do Gol Rally da Surf, né? Vamos botar aqui agora E ver como é que fica a situação do volantinho Você tá é doido, velho E ver como é que fica a situação do volantinho E ver como é que fica a situação do volantinho O volantinho do Braia está lá nos lugares funcionando Bozina, bozina, irmão Bozina, bisco, irmão Oi, a Braiação da Surf É um G4 Rally de duas portas É, mano Só uma piada pra você mesmo, né, irmão? É, mano Uns Braiazão, uns alto-falantes É, mano Você tá é doido Vou chamar o Braia, mano É, o cara tá desabiado Correto A instalação aqui é 100% Confia em nós que o sucesso é certo Pô, não vai arrumar isso aqui, mano Isso tá uma merda Tem que dar merda, velho Coloca alguma coisa Tem que dar merda, mano Ah, no marido Puta que pariu, mano A gente tá reto? Não tá reto Ele tá andando reto Vamos arrumar aqui Tudo certo agora Tudo resolvido Volantezinho top Agora desligo, pisca, buzina Tudo certo, fi Volante da Surf pra mim é padrãozinho Mas ficou da hora Vou curtir Combinou com os detalhes Ele colocou É isso aí Então, galera Gostaram do resultado aí Dos manômetros? Eu tinha esquecido de falar No início do vídeo Que eu coloquei a azulzinha No manômetro também Curtiram o resultado Da azulzinha aí? Ficou amarela mesmo Não dá nada não Ficou até top, velho Ficou diferente De dentro do carro Mas não ficou na cor Da luz amarela Do farol, tá ligado? Ficou meio diferente Ficou um amarelão Top Curtiu o resultado Se vocês gostaram Já deixa seu like aí Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar O vídeo aí Pra tá ajudando a gente A crescer, mano E é isso aí, mano Gostaram do volante do DJ também, mano? Ficou filé demais Agora as mangueirinhas Ficou tudo top Foi um sacrifício Pra colocar a mangueira Na buzina, velho Porque a entrada da buzina É muito grossa, velho Pra colocar a mangueira De 8mm Foi sofrido, mano Mas colocamos lá Colocamos duas abraçadeiras Pra não soltar aquela mangueira De jeito nenhum E é isso aí, mano Ficou muito top Se vocês curtiram Deixa aquele like aí E aquele comentário Tamo junto Valeu Falou Fui